Salve Família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês, então já deixa aquele joinha logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida na nossa parceria, beleza? Galera, eu tô indo agora deixar o Golf lá num lugar onde um amigo meu indicou que vai fazer o emolti do Golf e tentar resolver alguns pepininhos, porque ele tá com ferrugem debaixo do assoalho do carro, que vai precisar colocar uma placa de aço lá soldada, o cara vai cortar aquilo lá, enfiar uma plaquinha de aço e soldar. Eu fui tentar fazer o emolti naquele mesmo lugar onde o cara falou que eu tinha que trocar os quatro discos de freio e o cara falou que ia me cobrar 700 pau pra fazer isso. Eu falei, puta, vou pintar o carro de verde e jogar no mato, igual a Bruna fala. Aí eu achei meio caro, aí liguei pro amigo meu, perguntei pra ele se ele tinha algum lugar mais barato, aí o cara falou que faz isso aí, faz o emolti também, ele conserta o carro, né, que ele vai cortar, soldar a placa de aço embaixo e faz tudo isso por 70 libras, mano. Ele falou, não, só soldar uma placa de aço aqui, fazer tudo certinho, pintar também, né, que precisa passar um negócio preto pra não voltar a enferrujar, né. Ele falou, não, só isso é 30 libras e o cara ia me cobrar 700 libras só pra fazer isso, mano, o cara tá me tirando de palhaço, né. Então nunca mais vou voltar nesse lugar aí, vou começar a procurar outros lugares. Essa mecânica, pelo que eu entendi, é uma mecânica bem estilo brasileira, assim mesmo, o cara quebra um galho legal, vai fazer tudo certinho, não tô fazendo nenhum, nada errado. Então ele vai consertar o carro, vai passar no emolti, se precisar trocar mais alguma coisa, a gente troca lá também, porque o preço do cara é muito bom. E dentro de uma realidade, né, porque um carro que custa 950 libras, como é que você paga 700 libras pra consertar um negocinho debaixo do carro? Compensa mais vender o carro pro ferro velho e comprar outro, né. Então tô indo lá, tô indo de BMW porque a Bruna tem direto pra lá, eu só vou lá pegar ela, fica meio longinho, fica depois do centro da cidade. Tem muita gente perguntando como é que ficou a BMW depois que eu shippei ela. Eu deixei na posição 4, ela ganha uns cavalinhos, o original, esse carro aqui, ele tem 176 cavalos. Quando eu coloquei o shippe, ele passou pra uns 202, 205 cavalos mais ou menos. Hoje eu coloquei na pressão 8, né, então eu coloquei no mapa 8 lá, então teoricamente era pra estar em torno de 250 cavalos. Não ficou a melhor coisa do mundo porque o carro não tem tração, o carro não consegue jogar isso pro chão, então quando você acelera, basicamente o carro fica patinando. Primeira marcha, se você acelerar tudo, o carro gasta todo o pneu, segunda marcha, ele dá uma bela numa cantada também. Então ficou meio bruto demais pra andar pelo menos com esse pneu do carro. Estamos aqui na mecânica, que é amigo do William, ele acabou de vir aqui, deu um alô pra nós também. E eu acho que eu vou fazer um negócio bom, hein. O Golfão tá lá pra ele consertar, aí eu falei que a Bruna tava afim de trocar de carro, ele falou, ó, tem um carro bom pra ela. E é esse Astra aqui, ó, o Golf é 2004, esse Astra é 2010, só que é um modelo, um motor 1.6, tá ligado, é mais fraquinho. Mas pra Bruna, meu, olha que Astra lindo, o Astra aqui não é GM, é Voxel, né. Ó, a Bruna tá lá dentro. O motor tá imundo, né, mas isso é bom. Provavelmente já deve ter sido mexido no motor, pelo que eu tô vendo ali tem o selinho, né, não é original. Feito com aquela cola, sai um pouquinho de cola, né. Mas se for bem feito, não tem problema, entendeu? Se o cara manja, não tem problema. Então teria que dar uma testada no carro, ver se não tá vazando, nem nada. E ele falou que dá garantia também, é mecânico, né. Os faróis tão imundos, isso aqui vai ter que dar uma polida ou trocar esses faróis. Mas é um carro 2010, né. Então, ó, os quatro pneus tão bons. Já passou no emolti, tudo certinho. Tem com essas rodinhas aqui, horrível. E é o modelo mais bonito, que é o modelo duas portas, que eu acho o mais top de todos. Tem um amassadinho aqui nesse canto. Um amassadinho aqui, ó. Mas é bem pouquinho. E por dentro tá bem sujão. O que você acha, Bruna? A quilometragem tá baixo, 60 mil. Tem 60 mil quilômetros só rodado. Até que não é ruim. Ó, já vem com umas aranhas aqui. Nem tem o espelho, já tem aranha. É, ele vai ter que trocar. Espelho aqui e o limpador de vidro traseiro. Mas vamos testar o carro primeiro e vamos ver qual é que é. Ó, Bruna fazendo o test drive, ó. É, ele precisa de um pouco de carinho esse carro, com certeza. Pelo menos na parte de aparência dele vai precisar de um pouco de carinho, sim. O motor tá com um barulhinho muito bom. Não parece que tem nada de errado no motor, não. Agora é a gente pegar, fazer uma, dar uma olhada bem minuciosa. Ó como é que tá o Golf aqui por baixo, ó. Ferrujou tudo e aqui ele já tá soldando, ó. Que meleque, hein. Resumindo, ele levantou o carro agora. Vocês viram a quantidade de ferrugem que tinha nesse carro. Porque ele começou a mexer e o negócio foi esburacando, né. E isso a gente não tinha noção de como é que tava. E ele mostrou, por exemplo, um pneu do carro, tá 100% careca, né. Da parte de dentro, acho que deve tá torto. É, tá completamente torto, assim. A cambagem tá errada. A parte de dentro tá comida e a parte de fora tá tipo... Não, foi o que o cara falou, lembra. Velha, mas de boa. Mas a parte de dentro tá comida. Foi o que o cara falou no outro emote lá. Ele falou que aquele pneu tava com a cambagem errada. Tava muito mais desgastado na partinha. Tem um carro atrás de você. E eu acho que vai ser uma boa jogada a gente pegar o Astra, que aí no Brasil é o Vectra GT. Porque aquele carro, além de tudo, ele vai dar três meses de garantia aqui. Ele falou que não tem problema nenhum com o carro. Ele revisou inteiro, o motor dele foi... Começou a vazar óleo, então ele teve que abrir e trocar a junta. Por isso que tá com o selo diferente. Então, eu acho que por pior que seja aquele carro, é um carro que tá na garantia. Por mais que ele tenha feito o motor, se ele fez bem, tá de boa. E é um carro 2010, né? A gente tá ganhando seis anos aí, né? Seis anos a menos. E na boa, a gente tá se livrando do Golfão, que agora a gente reparou que é uma bomba relógio, né? E que a gente tá falando que tá dando problema no... Meu pai ainda falou, confere se o câmbio tá bom. Se o câmbio não tiver bom, se der problema, o carro é tipo PT. E aí eu falei, então o problema é que o Golfo tá dando problema no câmbio cada dia mais. Bom, o Golfão vai ficar pronto amanhã. E terça-feira a gente vai vir aí fazer negócio com o cara. Trazer pra ele aí o Golfão e vamos ver se a gente pega o Vectra, então. Ele falou que vai dar um trato, resolver tudo o que tá... É, ele vai colocar lá o limpador do vidro de trás que tá faltando. Vai trocar o pneu que tá com uma bolha e vai colocar o espelhinho também que tá faltando. Isso aí. Demorou. Vamos pra casa. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, já deixa aquele joinha. Comenta que eu leio 100% nos comentários. E se não for inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho que tem aí debaixo do vídeo, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.